Estou perdendo a vontade de viver Pois a vida sem você pouco me importa Não interessa outro abraço, outro calor Eu sem o seu amor nada me conforta Sem você a minha estrada não existe Tudo fica triste na minha vida Essa ideia de não ter mais seu abraço Me leva ao fracasso e me deixa sem saída Sem você me perco na mágoa e na desilusão Sem o seu olhar vira escuridão A minha estrada de felicidade Amor bandido roubou do peito meu coração Levou a paz, deixou a solidão Que fez o meu mundo tristeza e saudade Sem você a minha estrada não existe Tudo fica triste, tudo fica triste na minha vida Essa ideia de não ter mais seu abraço Me leva ao fracasso e me deixa sem saída Sem você me perco na mágoa e na desilusão Sem o seu olhar vira escuridão A minha estrada de felicidade Amor bandido roubou do peito meu coração Levou a paz, deixou a solidão Que fez o meu mundo tristeza e saudade Amor bandido roubou do peito meu coração Amor bandido roubou do peito meu coração